Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos, amores, no vídeo de hoje. Eu vim com uma caixa que a gente ama, que eu estou sempre mostrando aqui para vocês. E, gente, eu estou muito confusa, eu não sei o que acontece com eles. Quem é? Quem é? Dá mais nada menos. Espera aí, que está pesada. Está que pegar com calma. O Wine Box. Wine Club, gente. O Wine... Esse mês. Já mandou o brand. Eu não entendi foi nada. Na verdade, eu não consigo entender mais como é essa questão do brinde. Se alguém souber, comenta aí, porque eu não sei, tá? Antes da gente começar o vídeo, esse é o momento que você garante o like, ajuda a amiga aqui no crescimento do canal. Te inscreve aqui embaixo se você é novo ou nova por aqui, chegou agora. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. A gente está sempre falando de caixinhas de assinatura aqui no canal. A gente fala de beleza, fala de comprinha, fala de promoção, fala de um monte de coisa. E é o final do vídeo. E, claro, você vai lá no meu Instagram, é arroba Letícia Rodrigues Blog. Estou te esperando lá. Bom, meus amores, eu ainda não me acostumei com a minha franja. Eu preciso deixar claro isso. Muitas de vocês falaram que o meu cabelo ficou muito legal, que estava precisando realmente cortar um pouquinho. Mas, gente, eu ainda não estou adaptada com a minha franja. Só está um pouco melhor, mas eu ainda não estou 100% adaptada com ela, tá? Só para deixar claro aqui nesse vídeo. E aí, gente, que está aqui a caixa. Ela está super pesada. Olha, veio uma caixa gigante. Está até difícil para eu pegar, sério. Abrindo aqui, nós temos... A caixa estava assim, exatamente assim. Bom, vamos começar pelo brinde. Você, meu querido, minha querida, que vai assinar a Wine Club, gente. A gente tem o cupom de indicação. Como que funciona esse cupom? Você ganha um brinde de indicação e mais cashback, tá? O brinde desse mês de setembro é esta bolsinha, que é uma bolsa térmica, tá? Ela vem com o logo e aqui dentro, gente, cabe uma garrafa, tá? Eu botei a minha garrafa de vinho que veio, na verdade, de espumante. Eu botei aqui dentro, cabe a garrafa. Então, também cabe várias outras coisas. Eu achei muito legal. Ela é grandinha, ó. É uma bolsa muito bonitinha. Olha só o fundo dela, como ela é bem, né? Então, assim, ela é muito bonitinha. Eu achei muito legal. Eu adoro os brindes de indicação da Wine, gente. Eu acho muito lindo. E o legal é que, assim, quando você usa o nosso cupom de indicação, você ganha cashback, tá? Ganha o brinde e a gente ganha o brinde também. Aí a gente ganha o brinde e vai pontuando, né? Com as indicações. Então, assim, gente, vale muito a pena, de verdade. E quando você for assinar, normalmente tem dois campos. Um de cupom de desconto, porque a Wine faz muita promoção. E em cima você, normalmente, tem a opção também do cupom de indicação. É quando você coloca o nosso cupom lá que você ganha o brinde do mês, tá? O nosso cupom é o LZCL046. E aí você garante o brinde do mês. Como eu falei, setembro é essa bolsinha. Outubro nós vamos descobrir ainda. Mas eu estou sempre compartilhando com vocês lá no Instagram. Então, eu estou sempre colocando o brinde do mês, tanto dessa caixinha quanto outras caixinhas que têm promoções. Enfim, a nossa indicação para desconto, tudo. Spoiler, eu sempre compartilho lá com vocês. E a gente também tem um link que te direciona direto aí pela nossa indicação, onde você joga o cupom. O link aparece aqui e também tem na descrição do vídeo. Ah, todos os nossos links você também encontra lá no perfil do Instagram. Continuando, amores, dentro da caixinha teve também a revistinha do mês, né? A revistinha do mês, eu sempre gosto de falar para vocês, porque tem receitinha, tem muita coisa legal que eu acho que vale a pena. E aí, ó, esse mês aqui a gente tem feijão tropeiro. Ai, eu adoro, gente, feijão tropeiro. Bonzão. Bonzão, bonzão. Tem também picadinho de filé mignon. Bom, talher em caseiro ao sugo de almôndegas. Ao sugo com almôndegas, perdão. Gente, eu não gosto de almôndegas muito. Não sou muito fã, não. Pão de queijo. Ai, eu adoro pão de queijo. Muqueca de banana da terra com farofa de dendê. Ó, muqueca de banana. Nunca comi. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Comfort food. Rocambole de chocolate. Ai, delicinha. Hum, delicinha, delicinha. Acabaram as comidinhas. Aí, uma outra coisa que eu queria saber de vocês, se algum de vocês que está me assistindo, comprou a edição surpreendente. Porque veio esse vinho aqui, ó, dessa embalagem linda. E eu queria muito saber se são bons, porque eu achei uma embalagem linda. Eu adoro as embalagens de vinho, gente. Eu fico babando. Muitas vezes eu escolho pela embalagem, sim. Às vezes, primeiro eu escolho, tipo assim, se eu quero Densec ou Bruto, né? Mas aí, depois que eu escolho isso, eu vou nas embalagens. Eu confesso. Enfim, tem várias informações aqui. Ah, aqui, ó, realmente o que eu falei, ó. Para vocês, a bolsa térmica cabe para botar os vinhos. Aí é muito legal. Muito legal, tá? Ah, e quem é sócio da Wine, gente, baixa o app deles. É muito legal. Lá vou eu fazer divulgação gratuita para Wine, né, gente? Mas baixa o app, porque lá no app tem muita informação legal. Você também consegue ver os produtos, ver promoções. Tem o desafio Wine, que você vai... Você pode ganhar um real de cashback por dia. Enfim, tem muita coisa legal, tá? E aí que temos... Estamos, temos, temos... Eu estou me abaixando, gente, porque eu botei a caixa lá embaixo. Está muito pesada. A edição desse mês, que eu também achei lindíssima. Lindíssima. Eu acho que é o segundo ou o terceiro mês que eles mandam o espumante bruto. Ou extra bruto, enfim. Mas esse aqui, ó, é o espumante natural bruto. Campos de Cima, edição especial Wine, Safra 2017, Campanha Gaúcha, Ataque RS, ou é Ataqui? RS Brasil. Partida limitada a 7.300 garrafas. Edição especial. Gente, que legal. Uma edição especial para Wine. Socorro, Brasil. Amei. Olha essa garrafa. Sério. Olha essa garrafa. Não é maravilhosa? Já quero tomar. Assim, não sou muito fã, tá? Do espumante bruto. Sempre falo isso aqui. A minha preferência são os doces. Mas, assim, gente, confesso que eu já tomei alguns da Wine nesse perfil, né? De ser espumante bruto. Que eu gostei. E outros eu não gostei. Então, depende muito. Mas, no geral, como eu prefiro espumante a vinho, são bebidas que eu gosto de tomar. Eu estou sempre tomando. É um negócio que eu realmente gosto. Então, para mim, é uma bebida muito suave, muito leve de tomar. Diferente do vinho, quando ele é muito seco. Eu acabo não gostando muito. Então, o espumante, para mim, ele é mais tranquilo nessa questão. Então, por isso também a gente escolheu a edição espumante. Porque é uma preferência nossa aqui em casa, né? Em questão em relação vinho e espumante, a gente acaba preferindo o espumante. Mas eu compro muito vinho, gente, na Wine, que eu gosto. Assim, eu já tomei vários. Barato, caro, enfim. Na verdade, normalmente, eu acabo preferindo os baratinhos. Por gosto mesmo. Quando eu tomo mais barato, quando eu tomo mais caro, meu filho, não é só por preço, mas é por sabor mesmo. Meu paladar, ele prefere os vinhos mais doces, que normalmente acabam sendo um pouco mais baratos. Vocês entenderam? Bom, continuando o que eu estava dizendo, eu achei linda essa garrafa. Ela é toda diferentona, gente. Aí tem duas, né? Para quem não conhece, vem duas. Na de espumante, amores, vem duas de espumante. Mas na de vinho, não vem dois iguais, vem dois diferentes, tá? Você pode saber a seleção no app da Wine e no site também. Você consegue saber, inclusive, a seleção que vem no mês seguinte. Então, é bem interessante. Além disso, temos aqui também os corta-gotas, tá? Que é assim, gente. Tem mês que eles mandam, tem mês que eles mandam a mais, tem mês que mandam muitos. Esse mês, por exemplo, mandaram cinco. Não sei. Mas, enfim, é um negócio que você dobra assim, coloca na boca da garrafa e fica melhor de servir. Existe isso aqui, né? Em, como é que fala? Metal, para você botar na garrafinha. A gente até tem um kitzinho aqui em casa. É, mas eu meio que coleciono isso aqui, gente. Vem vários. Eu já tenho vários corta-gotas. Toda compra que você faz, vem corta-gotas. E foi isso aí que veio na edição de espumante da Wine do mês de setembro. Minha avaliação da caixa. Ai, gente! Bora para ela! Seguinte, Brasil! A avaliação tem que ser 10. Eu achei a edição muito legal. Veio rápida. Veio com brinde, né? Que a gente nem estava esperando ainda. Mas veio com brinde. Eu adorei. E eu gostei mais porque eu posso mostrar o brinde assim no mês para vocês. Eu acho que vale mais a pena mostrar realmente como é o produto, né? Quem me acompanha aqui já viu. A gente tem vários vídeos aqui da Wine. Eu sempre mostro. Os brindes são super legais, tá? De indicação. Vale muito a pena. E dentro, tipo, você comprando assim sai mais em conta do que você comprando o espumante separado. Eu já fiz esse teste. Teve alguns espumantes que vieram na minha seleção que eu quis comprar. E, gente, isso aí é muito mais caro. Então, vale a pena. Não só pela questão do espumante, mas nas seleções de vinho também. Eu acho que compensa muito e que vale a pena. Mas vale a pena para quem gosta de vinho, quem gosta de espumante ou quem quer aprender a beber. Eu, por exemplo, quando eu entrei para a Wine, eu queria aprender a beber. Então, assim... Olha isso. Que coisa, né? Eu quero aprender a beber. Não, não era aprender a beber. Porque eu sabia beber, óbvio. Mas, assim, era na questão de entender mais de vinho, entender mais dos espumantes. E como na revistinha vem falando muito, você começa a olhar... Você começa a ter um olhar diferente em cima daquilo. Então, você começa a degustar melhor o vinho, degustar melhor o espumante. É um sensorial diferente que você começa a ter uma percepção melhor. Então, fica até mais fácil depois de você começar a distinguir. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Antes, eu não sabia, mas agora eu tenho essa noção. Os meus preferidos são os doces ou demisseques. Os secos, normalmente, eu não gosto muito. Nos espumantes, eu já consigo chegar até o seco. No espumante, o doce, eu já acho doce demais. Então, fica nesse meio termo. Mas, assim, são coisas que você começa a perceber depois, assim. Tipo, uva tal, você começa a gostar. Aí você começa a perceber que tem aquelas uvas nos determinados vinhos que você gosta mais. Enfim, então, são pequenas coisas que você começa a aprender mesmo. E eu acho muito interessante. Era um mundo que eu queria realmente conhecer mais. Eu venho aprendendo bastante coisa. Então, eu acho muito interessante, como eu falei, para quem quer aprender um pouco mais, sabe? Sobre esse universo. E financeiramente, porque você está sempre recebendo aí seleções legais, produtos bons, né? Que vale a pena. E que se você fosse comprar, sairia bem mais caro. Fora esse programa de cash packs dele, que é uma loucura, né, gente? Você indica, você ganha. Você compra, você ganha. Você participa lá das missõezinhas, você ganha. Enfim, são muitas coisas legais que eu particularmente gosto muito. Adorei a seleção desse mês. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se a sua seleção já chegou, se você gosta da WAD, se você pretende assinar, tá bom? Lembrando que o nosso cupom de indicação é o LCCL 046 para você ganhar o brinde do mês mais cashback, tá, meus amores? É isso. Um grande beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.